Sejam bem-vindos a mais uma parte de Dragon Age Inquisition, exatamente onde a gente parou... Um burocrata. E você é um thug, mas um thug que supostamente serve a Chantry. Nós servemos o mais profundo, Chancellor. Como você bem sabe. Justinia está morta. Você tem que escolher uma aplicação e obedecer suas ordens sobre a batalha. Então você não está realmente em cargo aqui? Você matou todo mundo que estava em cargo! Ih rapaz, olha que você dispôs para mim não. Calle-se o retratador, Seeker. A nossa posição aqui é sem esperança. Nós podemos parar isso antes de ser tão tarde. Como? Você não vai sobreviver muito tempo para chegar ao templo, mesmo com todos os seus soldados. Nós temos que chegar ao templo. É a forma mais rápida. Mas não a mais segura. As nossas forças podem nos chamar como distrações, enquanto nós vamos através das montanhas. Nós perdemos o contato com toda uma equipe naquela parte. É muito risco. Escute. Abandone isso agora, antes de mais vidas. Como você acha que deveríamos continuar? Liza, vai jogar uma resposta para mim. Estão pedindo a minha opinião? Agora você me perguntando o que eu acho. Você tem a marca. E você é a pessoa que devemos manter a vida. Desde que não podemos concordar com a nossa própria. Vamos pela trilha da montanha. Rápido e indireto. Soldados terminam de destacação em outro lugar. O problema será enfrentado mais cedo, mas pode haver mais baixas. Vamos com os soldados. Cuidados e prolongados. Soldados permanecerão com você para garantir sua chegada. Membros do esquadrão podem ser perdidos no vale. Vamos matar esse cara? Eu não gostei dele. Estou com essa roupa. Minha roupa está feia. Vamos passando. Já temos os soldados todos se ferrando aqui. Nossa, cadê daí filho? Opa, está vindo me focar e eu já saio de perto. Opa. Seja fora, está fora. Vou tomar essa elevada. E se esqueci que tenho magia 9. Deixa-me se systematário. Eu sei que é magiária. Tem a escudo em mim. E quando tiver aquele escudo em mim. E quando tiver essa escudo nas minhas vidas... Eu não estou mudando nenhum. E eu sei que tem a minha vida. Não tem magia de cura, só tem magia de evitar que você está me dando mesmo Posso fechar? Espera que eu vou fechar ela aqui para dar um stun nessa galera aí Pronto, atordoei Sim, eu sou o experto em apertar o botão direito do mouse e sou eles Obrigada Cassandra, você conseguiu fechar a rift, bem feito Não me agradeça, comandante, isso é o que nós estamos fazendo É isso? Eu espero que eles estão certos sobre você, nós perdemos muita gente que você está aqui Eu sou o único experto, meu jogador Você vai perder muito mais antes de eu chegar na brecha É verdade O caminho para o templo deve ser claro Liliana vai tentar te encontrar melhor Então melhor a gente se movimentar rápido Dê-nos tempo, comandante Dê-nos que você assistir a vídeo Ou a nossa senhora Ajuda o maluco aí que está caindo Opa Opa Eu acho que tem Lute É um dos Templários Acho que eu posso equipar isso na Cassandra É Cassandra Armadura É um dos Templários Oh essa coisa está bonito! Aqui mesa É só colocar um bandejo no cidadão ali que está tudo bem. Você está aqui, sangue o Cidadão. Liliana, faça os seus homens tomar nossas posições ao redor do templo. Esta é a sua chance de acabar com isso. Você está pronto? Mais ou menos, né? Eu vou tentar, mas não sei se eu posso acertar. A lista de fechar. Não. Esta rift foi a primeira, e é a chave. Entendê-la? E talvez não se acertem a brecha. Então, vamos encontrar um caminho abaixo. E se cuidem. Cuidado, meu sobrenome. Eita. Trabalho em um sacrifício. O que estamos ouvindo? Eu acho que... A pessoa que criou a brecha. Você conhece que isso é um redor de Lerium Seeker. Eu vejo, Farrick. Mas o que está fazendo aqui? A magia poderia ter usado na área debaixo do templo. Corruptiu. Isso é mal. O que você faz, não se acertar. Ok. You see? Keep the sacrifício still. SOMEONE, HELP ME O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está atacando? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que estamos vendo? O que está acontecendo? 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 Me mataram aqui Nossa! Vem pra caia rápido Caralho! Ressuto! Sai daí! Eu preciso romper a fissura Senão não vai dar Ressuto! Ressuto! Rápido! Agora escudo em todo mundo aqui Você ou eu sou? Sai daí Vocês são Ataque a distância A Cassandra Tem que segurar lá A Cassandra Agora liberou Cadê a Cassandra? Aqui Segura as pontas Eita Tem um demônio aqui Espera aí A gente foca aqui Ver que jogue Seus straps Vou atrapalhar a galera Que eu tenho que parar aqui o negócio Que droga Darem a cola Vou tomar tiro Escuta todo mundo Escuta todo mundo Vão desistir de mim Ae agora foi Rompe a fissura de novo A Cassandra caiu Cadê ela? Aproveita que ele esta estunado Levanta Cassandra Levanta Escudo aqui em você Tem uma poção ai Então Aproveita Tô com os culos vacilar Eita Deixa eu ver onde vocês estão Porque vocês adoram se suicidar Calma aí Solas Solas vem pra cá Verk aqui Joga uns straps antes na real Agora sim Agora sim Vem pra cá Verk Joga lá Cadê a Cassandra? Escudo nela Ela vai morrer Oh yeah Just do it Ela vai ter Ela vai ter Deixar Ela vai ter Ela vai ter Deixar Uma Ela vai ter O quebra o prato, feio o prato. E a sua bênção. Eu sou só um servidor humildo. Você está de volta na África, e eles dizem que você nos salvou. A caixa já parou de crescer, apenas como o marco na sua mão. É tudo o que qualquer um falou durante o último três dias. Então você diz que eles estão felizes comigo? Eu só estou dizendo o que eu ouvi. Eu não quero dizer nada por isso. Não tenho certeza que a Lady Cassandra iria saber se você se acordou. Ela disse, por uma vez... Onde ela está? Na Chantry, com o Senhor-Chancellor, por uma vez... Ela disse... Os elfos aqui são tratados igual... Igual nós. São serviçais mesmo. Observações sobre o paciente. Espero que alguém melhor que eu assuma o controle antes que esse sobrevivente sucumba. Nosso sobre o meu caso. Primeiro dia. Mucoso. Respiração fraca. Respiração rápida. Sem reflexos. Pulpilas dilatadas. O mago diz que sua marca de cicatriz vibra com magia desconhecida. Seria melhor chamar o contemplável para cá, só para garantir. Se você quiser ver, tem o que. A Isélfica. Vamos embora. Ué? Uma fila de gente aqui. Bom dia, bom dia. Opa, tudo bem? Eles disseram quando chegar. Ok, eu vou me incitar. Vamos embora. Ué? Uma fila de gente aqui. Bom dia, bom dia. Opa, tudo bem? Opa, tudo bem? Opa. Terceiro dia, debate-se menos. Alguma reação a estímulos. Os negros vitais parecem estáveis. Até agora duas pessoas tentam entrar na chantier querendo matar meu paciente. Todo esse trabalho para salvar sua vida e eles vão simplesmente executá-lo? Informarei a D.M. Cassandra que estou esperando ele acordar antes de amanhecer. Vamos ver se é isso aí galera, estão entrando. Essa é a sua história que está acontecendo. Você ficou completamente louco? Chate-o! Eu quero ele preparado para viajar para a capital para o trabalho. Desregue-se isso e deixe-nos. Você está passando uma lida perigosa, Sheikah. A ponta é estabilidade, mas ainda é uma perda. Eu não vou ignorá-lo. Eu fiz tudo o que eu consegui para fechar a ponta. Ela quase me matou. Mas você vive! A conveniência pode ser um resultado, assim que você está preocupado. Tenho cuidado, Chancellor. A ponta não é a única perda que enfrentamos. Alguém estava atrás da explosão no conclave. Alguém não esperava-lo. Talvez eles morreram com os outros. Ou eles morreram com os outros. Ou eles morreram com os outros que ainda morreram. Eu sou um suspeito? Você. E muitos outros. Mas não o prisioneiro. Eu ouvi as vozes no templo. O Divino chamou a ele para a ajuda. Então a sua sobrevivência, aquela coisa na sua mão, tudo é uma coincidência. Providence. Não sou um escolhido. O que mais você quer? Está falando de serve. Seja visita que sou inocente. Abençoado seja o criador. O meu carinha não é muito acreditador nesse cara aí. Então, não sou um escolhido. Você percebe que eu sou um mage? Eu não me esqueci. Não importa o que você é ou o que você acredita. Você é exatamente o que precisamos quando precisamos. A brecha permanece. E a sua marca, Estela, só esperou a fechá-la 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 fechá-la. Isso não é para você decidir. Você sabe o que é isso, chancelor. Uma revista do Divino, que nos oferece a autoridade de agir. Naquele momento, eu declaro a Inquisição de novo. Nós vamos fechá-la 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 fechá-la, e nós vamos restaurar a ordem, com ou sem a sua aprovação. Isso é o Diretor Divino. Rebuilda a Inquisição de novo. E encontre aqueles que irão contra o caos. Nós não estamos prontos. Nós não temos nenhum líder, nenhum número. E agora, não tem apoio de Chantra. Mas nós não temos escolha. Nós devemos agir agora. Com você ao nosso lado. Se você realmente está procurando a ordem... Isso é o plano. Ajuda-nos a fixar isso, antes de ter tarde. Ajuda-nos a fixar isso... Ajuda-nos a fixar isso aí... Ajuda-nos a fixar isso aí... Amém. Que língua é essa? 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 E tchau.